210 milhões em valores de hoje. Um homem de 3 bilhões de reais e muita polêmica. Bom, em primeiro lugar foi um gangster. E só mulher bonita que eu gostava, né? Mulher que ninguém tinha tocado nelas. Um homem que controlava a mídia, controlava governos, controlava agentes públicos e ao mesmo tempo ganhava muito dinheiro. Antônio Luciano Pereira, o bilionário, médico de formação, ele multiplicava dinheiro desde rapaz. O dinheiro que ele recebia da mesada do pai, ele emprestava para os colegas de faculdade. O negócio cresceu, Luciano virou agiota famoso, abriu banco nos anos 50 e construiu um império em Minas Gerais. A maior usina de álcool e açúcar do estado era dele. A principal rede de cinemas também. 300 fazendas, 30 mil terrenos, hotéis de luxo, prédios, casas, tudo dele. Ele durante muito tempo foi considerado o maior latifundiário urbano do país. Antônio Luciano tinha tantos imóveis aqui na cidade que ganhou fama de dono de Belo Horizonte. Por isso, o melhor jeito de mostrar o tamanho desse patrimônio é lá do alto, voando. Essa comunidade inteira teve origem em ocupações de terrenos do empresário. Neste ponto, três bairros que cresceram em loteamentos dele. Entre eles, o Dona Clara, uma homenagem à única mulher com quem Luciano se casou. Filhos, ele só admitiu os do casamento. Mas o empresário que defendia o controle da natalidade... Tem que combater a natalidade e fazer com que as mulheres tenham menos filhos. Não aplicava na vida pessoal o que defendia nas entrevistas. Uma pessoa que é incontrolável diante do sexo. José Maria Rabelo editava o jornal Binômio, inimigo número um de Antônio Luciano, que sempre rebateu as críticas. Eu não tenho tipo, não tenho físico, não tenho nada para ser um registrador. Eu fui, toda a vida, fui muito sentimental. Mas as 5 mil páginas do inventário de Luciano comprovam. Foram 27 filhos fora do casamento, com 22 mulheres. O bilionário chegou a ter um filho com uma de suas próprias filhas, à época com 14 anos. Um fato provado na justiça e pelo qual Luciano nunca respondeu. Ele tinha uma inserção grande junto aos agentes públicos, né? Tanto que uma pessoa que morreu sem nenhum tipo de processo penal contra ele. Antônio Luciano morreu de câncer em 1990, aos 77 anos. No fim da vida, talvez prevendo a confusão que a herança causaria, ele e a mulher doaram tudo o que tinham para os três filhos do casamento. Mas os outros filhos de Luciano não aceitaram. E ainda na década de 90, conseguiram fechar uma nova divisão da fortuna. Por esse acordo, os filhos do casamento ficaram com a parte do patrimônio da mãe. A parte do pai foi dividida em cotas iguais. Cada filho reconhecido levou 25 milhões de reais em valores de hoje. Teve até cota de reserva para possíveis novos herdeiros. Nós estamos em Lagoa da Prata, a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Por aqui, todo mundo sabe quem foi Antônio Luciano. Foi ótimo para a minha família. Não tenho nada que falar mal dele. Se alguém tem, fui muito trabalhador, né? Muito capacitado. Aqui funcionou a usina de açúcar e álcool de Antônio Luciano, hoje vendida a um grupo francês. Para abrigar 2 mil funcionários, uma vila que homenageava ele mesmo. Vila Luciânia. O lugar tinha até dinheiro próprio. O boró. O boró é se ele comprava em qualquer lugar na cidade. Ele comprava. Atrasava o pagamento. Então, eles inventaram esse boró. Parece ficção, mas quem conheceu o bilionário que inspirou até personagem de minissérie, garante que tudo era verdade. Uma onça. Uma onça preta. O senhor viu? Eu vi a onça preta lá, ué. Hoje, 16 pessoas ainda tentam provar na justiça que são filhos de Antônio Luciano. E a novela agora tem um novo capítulo. O governo de Minas está cobrando o imposto sobre a herança, o ITCD. É um tributo estadual, que é devido em caso de falecimento ou em doação em ato entre vivos. O Estado fez um pente-filo no patrimônio dos herdeiros e chegou ao valor da bolada. 105 milhões de reais, que pode dobrar em caso de multa. Hoje deve gerar em torno de 2,6 bilhões o valor do patrimônio a ser tributado, que gerou esse valor de 105 milhões do cálculo do tributo, que é 4%. A família não concorda e não quis dar entrevista sobre o assunto. Em nota, a defesa dos três filhos diz que tudo foi pago na época da partilha entre os herdeiros. Os filhos afirmam ainda que preferem não comentar a vida particular do pai. Enquanto o caso tramita em instâncias superiores, o Estado conseguiu bloquear bens e 20% do faturamento de uma das empresas dos três filhos oficiais de Antônio Luciano. Um homem que parecia suspeitar que mesmo depois da morte, o passado continuaria batendo em sua porta. Se fosse permitido a gente morrer e voltar em outra existência, eu não poderia voltar mais.